A guitarra toca baixinho, que alguém pode escutar. A guitarra toca baixinho, que alguém pode escutar. Que estou falando, meu amor, cantam os grilos no campo. E um pássaro no ramo, ninguém dorme nesta noite. A guitarra toca baixinho e minuzela que adora. Já tô riaixo e suspira. A guitarra toca baixinho. E um padrão que passa a guitarra minha toca baixinho. E mesmo com a mão incerta A guitarra que é hora É hora de dar-lhe tudo bem E ao meu pé E sem-lhe Deus também tenho o direito De amá-la como nunca amei ninguém É hora de respirar o fogo e o arco Pra doer mesmo quando é brilheira E o sol é que o faz A noite espera o menor A noite está a canserir Eu dormindo em seu sangue Eu puxo a tua coração A gente sonha e eu vou A guitarra que é hora É hora de dar-lhe tudo bem E o sol é que a tua mãe sempre espera É hora La, 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 la... La, 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 la... Aplausos 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 Aplausos